Vamos falar de coisa séria? Vamos falar de esporte? Eu não entendi a piada também. Tá, parabéns. Obrigado. Vamos falar de coisa séria? Quem entende de dar toque de calcanhar, quem tem qualidade pra isso, é esse cara que vai aparecer aqui na tela com a gente. Celsinho. Primeiro de tudo, Celsinho, boa tarde. Obrigado por você atender a gente. É um prazer falar com você e, claro, você falar com os torcedores do Londrina também. Boa tarde, Celsinho. Um abraço. Torci muito. Tava lá assistindo o jogo, vi aquele golaje de cabeça e falou, ô, até filmei lá na hora, lá comemorando. Um abraço. Um abraço, boa tarde a todos aí. É um prazer imenso estar podendo falar com vocês e desde já agradecendo também a oportunidade e o espaço. Celsinho, primeiro de tudo, né? Não tem como a gente não abrir falando desses casos lamentáveis de racismo que você sofreu no jogo contra o Goiás, no jogo contra o Remo e agora contra o Brusque. Como é que você reagiu a cada vez e a reincidência desses casos, né? E como é que você sentiu sua família? Como é que é a sensação depois de tudo isso? Bom, independente dos casos, né? Os três casos, eles foram assim, de uma revolta muito grande, né? Não só pra mim, mas como pra todos os meus familiares também, né? A gente ouve falar, a gente, né, sabe que existe, né, esse crime na nossa sociedade, mas quando a gente não sofre na pele, né? Fica muito distante. E quando você acaba passando por isso, né? Essa revolta, essa indignação, ela é muito grande, né? E nos três casos eu não vi diferença, não senti diferença nenhuma, foram realmente todas iguais. Revoltante, uma situação desconfortável, um crime onde não pode ficar impune, mas graças a Deus e ao Londrina e os meus advogados e todas as mensagens de apoio, né? Tudo tá sendo resolvido e esses criminosos irão pagar por tudo isso. Celcinho, a gente tava comentando aqui desde o primeiro dia, né? Essa semana, a gente ficou revoltado falando aqui que nós estamos juntos contigo. Eu falei aqui pro Rafa, ao vivo aqui, falei, nós somos fãs do futebol do Celcinho, um cara que, pra mim, é genial, o melhor jogador do Londrina, né? Pra você estar aqui, mas se você, se alguém acompanha o programa sempre, que é a parte do esporte, sempre fala pra mim, o melhor jogador do Londrina. Obrigado, obrigado. Que tem um talento fora de série. E a gente fica muito triste, viu, Celcinho? Fica muito triste, falar, poxa, como pode ter seres humanos tão maus, cara? Tão maus que não respeitam o pai de família, que não respeitam o trabalhador que tá lá lutando, porque a gente sabe que não é fácil jogar futebol nesse país, tantas e tantas lutas, ainda trabalhando, tem que passar por tudo isso. Mas conte com a gente, conte com a gente, Celcinho, tamo juntos, a gente vai tá lutando, cobrando uma punição severa, porque não dá. Enquanto não tiver uma punição severa pra esse tipo de gente, a gente vai continuar vendo essas ocorrências lamentáveis acontecerem ainda, né? É verdade, né? Eu agradeço realmente aí o apoio, o espaço, né? Como eu venho dizendo sempre, né? Esse tipo de crime, ele não pode ficar camuflado, né? Não pode ficar escondido, né? Quanto mais expor essa exposição, ela é importantíssima, né? Como eu tô dizendo a todos, né? Eu não tô lutando por uma causa minha, né? Não é porque aconteceu comigo, Celcinho, né? Que eu estou, né? Repercutindo dessa maneira, não. Mas sim por milhares de pessoas, né? Que sofrem esse preconceito, que sofrem esse crime, não tem voz, né? Não tem como não tem como expor, às vezes por medo também, né? Por receio. Então, é... esse momento assim, é uma luta não... Não sou minha, mas de milhares de pessoas aí que passam por isso, não tem voz e hoje eu procuro representá-las da melhor maneira possível. Perdão, Rafa. Celcinho, vamos ver se você concorda comigo. O que que eu penso? Eu acho que numa situação como essa, como aconteceu a primeira vez contigo, já deveria ter uma manifestação maior dos outros jogadores de todos os clubes, seja a Série A, seja a Série B, seja a Série C, Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, Libertadores. Aconteceu a segunda. Ah, teve manifestações. Aconteceu a terceira. Então, passou da hora de todos os clubes brasileiros, ou não só brasileiros, mas mundiais, se unirem. Eu acho que cada jogo, cada jogo agora, desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, os jogadores, jogos da seleção também, aproveitando as eliminatórias, os jogadores tinham que fazer, tinham que tomar essa atitude de dar o basta ao racismo. Só na hora que todo mundo se unir, que talvez a gente vai, não vai ver mais esse caso. Mas o problema é que acontece com um jogador, daí fala na imprensa, na outra semana esquece, daí na outra semana acontece de novo. Ou seja, tá faltando união, Celso? Bom, eu não vejo, eu não vejo essa falta de união. Eu recebo muitas mensagens de clubes, clubes se manifestando, atletas, né, se manifestando. A gente sabe, né, que embora exista aí, né, diversos clubes de futebol, mas a gente acaba não conhecendo, né, todos os atletas, né, e existem atletas, apareceram, né, atletas que eu nem conhecia, me mandando mensagens, me apoiando, né, e isso é bem bacana. E os clubes também, os clubes, não todos, óbvio, mas houve uma boa parte de clubes. Opa, deu uma travadinha ali. Deu uma travadinha ali, a gente tá reconectando aí. Reconectando o Celcinho. Lamentável, né, Cid, mas o Celcinho, ele tem uma consciência incrível do que você consegue lidar, pelo menos é o que ele passa pra gente, que consegue lidar muito bem com o que aconteceu, apesar que deve ter afetado família, você pensa, filhos, chega, papai, mas por que aconteceu isso? Chamaram de quê e tal? E óbvio que influencia na carreira dele, mas, Cid, você tocou num ponto legal que, por mais que o Celcinho, né, diga que tem, tem essa união, todo mundo manda mensagem, mas acho que falta uma união de clubes, né, não de, não só de atletas. O Celcinho restabeleceu o contato com a gente. Celcinho, se você quiser terminar só o que você, o seu pensamento, né? Ah, perfeito. Não, é, como eu vim dizendo, né, os clubes, eles se manifestaram, não todos, óbvio, mas uma boa parte, né, soltaram notas, né, esse lado afetivo, o lado do apoio, eu atribuo mais pro lado da punição, né, enquanto não houver essa punição e uma punição severa, né, esses criminosos, eles não vão, eles não vão parar, então acho que essa punição, né, ela tem que ser de imediato, ela tem que ser severa, porque é só assim que essas pessoas aí realmente vão começar a desaparecer, né, do nosso meio. Exato. O Celcinho, vamos falar um pouquinho do tubarão mesmo, do dentro de campo, né, que é o que também importa bastante pro torcedor, é, o Márcio Fernandes já tá um, há quase dois meses aí no tubarão, é, o time saiu da lanterna, agora tá ali naquela briga pra sair da zona de rebaixamento, sai, volta, mas tem, é, tem, tá tendo um resultado, bons resultados até, né, Celcinho, como que você avalia esse início de segundo turno e até a atuação do time contra o Coritiba, né, Celcinho, foi, melhorou lá no ataque, mas teve algumas falhas na defesa, como que você avalia e a expectativa pra sequência da série B? É, o Márcio, o Márcio chegou, né, com uma filosofia de trabalho muito boa, né, isso é nítido dentro, dentro de campo, né, que, que a equipe, ela evoluiu e evoluiu muito, né, e os números mostram, né, isso, né, e nós ali do elenco, nós acatamos muito bem, né, esse trabalho do professor, mas nós sabemos da dificuldade que é de você estar ali numa zona de rebaixamento, né, principalmente numa série B como essa, né, desse ano, que é diferente, que é diferente de todas e nós sabemos da dificuldade que é, né, a nossa luta, a nossa, a nossa briga, ela é diária, né, e a nossa melhora, nós procuramos fazer isso diariamente, né, pra que o quanto antes a gente possa sair dessa situação, né, e nunca mais voltar pra essa, pra essa zona de rebaixamento, esse é o nosso, o nosso principal objetivo, mas, mas nós atletas, direção, comissão técnica, né, nós estamos aí unidos, nós temos um propósito só, que é o quanto antes nós conseguimos aí desgarrar dessa, dessa zona de rebaixamento pra nunca mais voltar. Eu acho que é até um, um, a questão pessoal sua, né, Celso Sim, a gente tá, até rodou imagens da sua apresentação no Londrina, lá anos e anos atrás, tem um carinho pelo Londrina e o torcedor tem um carinho enorme por você, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, o Londrina, ele já faz parte da minha vida, né, desde 2012, quando eu cheguei aqui no Londrina até, até hoje, né, essa minha, essas minhas passagens por aqui sempre foram passagens vitoriosas, graças a Deus, né, e isso é, como eu disse, né, em uma reunião que nós tivemos, é uma questão de honra mesmo, né, eu não, eu não quero, não quero ter nenhum tipo de, de, de história dentro do clube que não seja história vitoriosa, né, mas ainda bem que todos os companheiros, o clube em si, né, tem essa, essa consciência e sem sombra de dúvidas aí todos juntos nós sairemos dessa. Tomara, Celsinho, a gente torce pra isso e desde já agradece muito mais uma vez a sua participação aqui e claro, deseja a força e que eu vou usar uma expressão que é muito usada pelos jogadores até nas redes sociais, que não me interpretem mal, né, Celsinho? Fogo nos racistas, Celsinho. É isso, é isso, é isso, nós não podemos, né, não podemos nos calar, eu agradeço muito também o espaço, a oportunidade, esse crime não pode, né, esses crimes não podem passar assim camuflado, nós temos que expor, tem que expor sim as pessoas e todos os meios de comunicações, internet, tudo que vem me apoiando e vem expondo essas pessoas para que paguem severamente, é muito bem-vindo, então eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês. Maravilha, Celsinho, obrigado, obrigado, bom jogo, né, próxima rodada, faça mais um golzinho lá que a gente vai estar torcendo aqui, um abraço, obrigado. Se Deus quiser, amém, um abraço a todos. Legal, legal a participação do Celsinho com a gente, extremamente consciente, bom, a gente já, desde o primeiro caso de racismo contra o Celsinho, a gente já falou, Celsinho, estamos com você, estamos juntos agora podendo falar.